Hoje é um dia muito especial pra nós tricolores, eu chamei até os meus rivais, não inimigos, pra presenciar nesse momento. Hoje é despedida de um cara, um especialista na área dele, um homem de ouro, um dos maiores ídolos do Fluminense. Quem não lembra daquele gol no centenário do Fla-Flu, que hoje é considerado o gol mais bonito da história do Fluminense? Quem não lembra daquele Brasileirão de 2009, onde ninguém mais acreditava na gente? Um cara diferente, amante da Caipirósca, um homem apaixonado pelo nosso Fluminense, tanto que veio de bicicleta de Minas Gerais até o Rio de Janeiro só pra assinar um contrato com a gente. O maior camisa 9 pós-aera Ronaldo Fenômeno. Um goleador nato, maior artilheiro dos pontos corridos e maior artilheiro da história do nosso Fluminense. Hoje, nesse dia especial, eu quero homenagear ele com uma estátua. Uma estátua que vai estar aqui presente durante anos e anos, lembrando de todos os feitos que ele fez pelo nosso tricolor. Vamos ao momento? Que rufam os tambores! Quem fez isso? Foram vocês, né, filhas da p...